Qual deve ser o primeiro interesse na vida de alguém que tem fé? Fazer a vontade de Deus. Como saber a vontade de Deus? A liturgia de hoje vai nos ensinar. Na liturgia de hoje, Nosso Senhor diz às multidões, quando vedes uma nuvem vinda do ocidente, logo dizeis que vem chuva, e isso acontece. Quando sentis soprar o vento sul, logo dizeis que vai fazer calor, e assim acontece. Hipócritas, vós sabeis interpretar o aspecto da terra e do céu. Como é que não sabeis interpretar o tempo presente? Nosso Senhor Jesus Cristo está aqui execrando as pessoas que estão em torno dEle, justamente porque são pessoas desatentas em relação aos sinais de Deus. Deus o tempo todo nos manda sinais a respeito da vontade dEle para as nossas vidas o tempo todo. Basta nós estarmos atentos. E essas pessoas que estavam em torno de Nosso Senhor, elas estavam atentas a muitos sinais secundários para as vidas delas, e não estavam atentas aos sinais em relação à vontade de Deus para os tempos que elas viviam. E Deus sempre manifesta os sinais dEle. Ele sempre mostra a vontade dEle para as nossas vidas, desde que nós queiramos escutá-Lo, desde que nós estejamos de fato atentos a esses sinais. Deus quer progressos para as nossas vidas constantes. Ele sempre quer mais de nós, no sentido de nos aproximarmos mais dEle, nos aproximarmos mais da santidade. E Ele nos fala a respeito desses progressos, daquilo que deve ser objeto de nosso avanço, e aquilo também que deve ser objeto do nosso corte, ou seja, aquilo que deve ser extirpado, tirado da nossa vida. Ele sempre nos fala a respeito disso tudo. Basta realmente nós estarmos atentos. A liturgia de hoje nos fala em relação a essa atenção aos sinais de Deus. Não devemos fingir que esses sinais não aparecem. Eles sempre aparecem, desde que nós estejamos atentos, desde que nós os busquemos. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Salve Maria! Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo.